O que mais precisamos ter é sinceridade. Sinceridade é algo sem cera. Antigamente as pessoas faziam um vaso e quando aquele vaso o artesão fazia, tinha uma rachadura, uma fissura, ele falava, cara, não vai dar para botar argila. Então ele pegava a cera, colocava a cera na fissura, passava, pintava e aí o vaso ficava perfeito. Mas quando ele era confrontado com a luz e a pessoa botava na direção, ele conseguia perceber essa fissura. Por isso a palavra sem cera tem a ver com sincera. Sinceridade é a gente viver a verdade. Timóteo, discípulo de Paulo, foi elogiado por ele porque disse, cara, você é um cara sério. Você teve um bom DNA. Você puxou a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe. Em 2 Timóteo 1, verso 5, lembro da sua fé sincera e tenho certeza que a fé de sua mãe, de sua avó, é a mesma fé que você tem. Timóteo, era um cara sem cera, era verdadeiro e uma fé autêntica. E você, tem colocado cera nas fissuras e na rachadura? Cuidado.